Friends, conforme o prometido também, vim trazer pra vocês a resenha do Relógio Easy, tá? O Relógio Easy, ele tava por R$ 139,99, eu vi nas outras campanhas, ele estava esse valor. Depois ele passou promocionado pra R$ 124,99 e agora para a revendedora tava uma super promoção, tava assim, um pouco mais barato, o Relógio Easy, tava um preço maravilhoso e eu resolvi pegar ele. Ele vem nessa caixinha aqui, ó, igual todos os relógios, escrito Javerly Collection. Ele tem um ano de garantia, o tamanho dele é 3,4 cm de diâmetro. Ele é metal com banho prateado, ele é metal com banho prateado, my friends. Essa pulseira é um silicone texturizado, bem bonito, prata. Aqui, assim, ele tem os ponteirinhos, assim, pontinhos, né? E tem esses três, essas três bolinhas com os números, tá? É muito lindo ele, my friends, muito bonito, é um tamanho bonito também. Não é aquele relógio, assim, grande, aquele relógio enorme, grande, que tem uma bola muito grande, eu não curto muito não. Tem esse centro dele, assim, muito grande, eu não gosto. E achei o prata dele muito bonito, muito brilhoso. Sem contar que dá pra regular bem essa pulseira, é maravilhosa. Veio assim, embaixo veio a garantia dele, aqui embaixo da caixinha, ó. Veio a garantia dele e veio explicações de uso, tá? Assim, ó, que tem as explicações de uso. Avon, obrigada por comprar nosso relógio de quartos, ele é de quartos, tá? Esse relógio é fabricado com movimento de quartos, de alta qualidade, my friends, que prevê uma grande exatidão de segundos. Leia as instruções de uso com cuidado, fim de segurar o uso adequado do relógio. Guarde essa garantia caso necessite da mesma no futuro. Como usar o relógio? Se seu relógio possuir uma trava de segurança plástica no botão de ajuste de 8 minutos, retire-as e pressione o botão com cuidado, voltando na posição normal, botão fixo na caixa do relógio. Observa o desenho abaixo. Daí fica explicando tudo aqui, ó. Eu amei que veio tudo isso, né, explicando, bem bonitinho. Vou colocar ele no braço pra vocês verem agora. E ele tem também esse aqui no meio pra regular, né? Eu amei, my friends, ele é relógio easy, tá ou não? Ele é da quartos, tá? É marca boa. Vou colocar aqui pra vocês rapidinho. Eu ia parar o vídeo, mas não tô conseguindo ficar parando toda hora, porque minha memória do celular tá abaixo. Ó, daí você regula aqui, ó. Bem bonito, fica bem bonito, bem regulado no seu braço. Eu amei. Pra braço fino, tanto pra braço gordo, mais gordinho, ele vai servir e vai ficar top, tá? Porque ele tem várias regulagens aqui, ó. Vários buraquinhos pra você estar regulando o tamanho dele. E essa pulseira brilha muito. É um silicone prateado lindo, tá? Eu amei, my friends, é isso, tá? Sobre esse relógio. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever e de deixar seu like, tá? Pra ajudar aí o canal, tá? Pro canal sempre trazer cada vez mais lançamentos, mais resenhas pra vocês, tá? Obrigada, my friends. Fiquem com Deus. Até outro vídeo. Tchau! Tchau!